Oi, rapaz, senhora, todos! Eu sou a pregadora Tia Lu e hoje eu estou aqui trabalhando, né, fazendo um recurso visual sobre uma passagem muito conhecida na Bíblia, tá? Então, que passagem é essa, né? Hum, qual será que é? Bom, o recurso visual que eu pensei em fazer, né, para poder falar com as crianças é sobre a família, né? É muito importante falar sobre a família. E Jesus, ele nos contou uma parábola, uma parábola linda, que nós podemos até dividi-las em alguns tópicos, mas aqui agora eu só quero mostrar para vocês, tá? Aqui é a parábola do filho pródigo. Então, eu fiz os dois irmãos brincando, né, um abraçando um outro. Por quê? Para falar sobre a importância, né, dos irmãos. Às vezes você tem um irmão e ele está tão distante de você, um irmão de sangue, você nem brinca com ele, mal fala com ele, e aí os amiguinhos de escola, da rua, você fica todo, todo alegre, né? Já parou hoje para abraçar gostoso o seu irmão? Para dizer o quanto você o ama? Hum, há irmãos também que são dados como o presente de Deus, né? A Bíblia diz que quem encontra um irmão, um amigo, acha um irmão, né? Então, essa parábola é para falar do filho pródigo, tá bom? Esse recurso visual. Aqui o filho e o pai estão se despedindo, mas aí tem uma passagem muito interessante, né? Que ele gastou tudo que ele tinha e ele sentiu muita fome. Na casa do pai, a gente tem de tudo, né? Levando isso para dentro da igreja, pai e senhor Andréia, na casa de Deus, nós temos tudo, porque temos Jesus, né? Ouvimos a sua palavra, seus ensinamentos, mas muitas vezes as pessoas são insistentes e querem ir para o mundo, conhecer coisas novas, e aí o que acontece? Quebra a cara. Pois é, o que acontece? A parábola do filho pródigo é que ele estava lá longe, tão distante, já tinha gastado tudo e ele foi trabalhar. E naquele serviço ele estava com tanta fome, tanta fome, ele não comeu, tá bom? Quando falar com as crianças, Cris, é bem isso, tá? Ele não comeu, mas ele teve vontade, a fome era tão grande que ele sentiu vontade de comer as bolotas do porco. Então, aqui hoje, na nossa página, eu vou estar ensinando a fazer um porquinho bem fofinho. Na verdade, são três porquinhos que eu separei, mas o que eu vou ensinar para vocês é essa daqui, ela é muito fofa. Pai do senhor, Giovanni, Giovânia, Rian e Andréia. Amém! Então, essa parábola, ela vai falar várias coisas para nós, né? Primeiro, ela vai falar do amor profundo que um pai tem pelo seu filho. Ela vai falar sobre, às vezes, um filho se sente menos do que o outro. Isso não é verdade, porque para pai, para mãe, todos os filhos são iguais, né? Também vai falar que mesmo que você tenta fugir da presença do senhor, o nosso Deus, ele continua ali, de braços abertos, te esperando. Então, essa parábola é uma das parábolas que eu mais amo, amo, amo. Eu amo ministrar, sabe? Porque você tem, assim, muita coisa que você pode falar, né? Dentro dessa parábola. Então, as parábolas de Jesus, elas são muito ricas e nós devemos sempre ensinar elas para as nossas crianças. Eu sempre falo, a parábola, ela vem em seguida, porque existe uma sequência, né? Quando nós falamos sobre... Estamos nos referindo às pessoas, ao rebanho de Cristo. A ovelha sou eu, é você que está aí. Quando nós falamos, na sequência, da dracma, estamos falando de valores. Mas não, não é valores financeiros, é um valor. Qual é o valor? Do caráter cristão. E quando nós falamos sobre a parábola do filho pródigo, muitas pessoas focam só no filho, mas já parou para focar no pai? O que o pai está te esperando? O pai deseja que o filho retorne? Gente, essa parábola é maravilhosa. Então, toda a Bíblia é maravilhosa. Cada dia eu faço uma live e falo, essa é maravilhosa. A Bíblia toda é linda, maravilhosa. Nós devemos ensinar, estudar. A minha avó, antes de falecer, bem antes de falecer, ela faleceu com 103 anos, 104, por aí. E a minha avó, assim, uns 10 anos atrás, ela lia muito a Bíblia, todo dia. E um dia eu falei assim, vó, por que você lê a Bíblia todo dia, se você já sabe tudo que está escrito? Ela falou assim, porque quanto mais eu leio, mais eu aprendo. E é verdade, quanto mais a gente estuda a Palavra de Deus, mais a gente aprende, mais a gente fica forte, fortalecido na Palavra, né? Então, que você possa ensinar às crianças a Palavra de Deus, que no momento do culto infantil, da EBD, da salinha, você não coloque história secular, mas sim palavra, né? A Palavra que vai edificar, que vai sarar, que vai alimentar, né? A Palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre, bem, gente? Então, vamos aprender esse recurso? Ele é muito simples, tá? Eu nem fiz... Ah, não, eu fiz ali. Eu fiz um outro fundo, igualzinho esse, tá? Todos os meus recursos desse mês, eu estou fazendo com o mesmo fundo. Não sei se vocês perceberam, né? O fundinho azul com as bolinhas brancas. Porque esse ano, eu faço 10 anos de ministério. 10 anos de ministério infantil de alô. E, ai, eu fico muito feliz e emocionada de falar. Então, vou falar um pouco. Dia 30 de junho é o meu aniversário de 10 anos, né? E é lógico, vai ter bolo, vai ter festa, vai ter guaraná, vai ter tudo de criança, porque eu só tenho 10 aninhos. Quando eu comecei, eu comecei usando o vestido vermelho de bolinha branca. E eu usei uns 4 anos seguidos vermelho de bolinha branca. Eu tinha só 2 vestidos vermelho de bolinha branca e eu revezava um com o outro. Porque eu tinha muita agenda. E, ai, eu ganhei um vestido que a irmã Odécia fez pra mim. Depois eu ganhei um outro. Depois eu fui ganhando. E, depois, eu comprei uma série de azul, bolinha branca, preto de bolinha branca, amarelo de bolinha branca. Foi tudo de bolinha. Durante muito tempo, quase uns 7 anos de ministério, eu usei alguma cor com bolinha branca. Mas, ai, depois, eu tive um sonho, porque eu tava com um vestido, tal, não sei o que. E eu contei pra minha vizinha, falei pra ela, né, minha esposa de pastor. Falei assim, ai, eu sonhei, né, que Deus tava me dando um vestido, assim, assim, assim. Ela falou assim, ai, será que não tá na hora de mudar? Então, muda. E, ai, foi onde que eu passei a usar aquele tipo de princesa que eu tenho. E eu gosto de todos. Eu tenho todos. Eu ainda, tudo guardadinho. Então, como esse ano eu vou fazer 10 anos de ministério, Ai, eu quis fazer uma homenagem pra mim mesma. Os fundos do meu recurso estão tudo assim, com bolinha branca, né? Então, vamos lá, tá, pessoal? Vamos aprender super fácil e rápido. Vocês vão pegar esse molde que eu vou deixar aqui na nossa página, tá? Disponível pra vocês. Na verdade, ele não vai vir assim, tá? Opa! Ele é mais fofo ainda. Ele vem esse. Aí, vai vir esse outro porquinho aqui em cima desse, tá? E esse outro aqui em cima, tá bom? É uma família de porquinho. Pra gente fazer uma coisa bem bonitinha pras nossas... Logo, logo, tudo isso vai passar. Você vai ter oportunidade de apresentar esses recursos que você vai estar fazendo pras suas crianças na nossa igreja, né? E ensinar a palavra de Deus. Vamos ver se eu consigo... Ai, eu não vou conseguir. Ai, consigo. Ó. Ai, Senhor. Me ajude. Ó. Ui! Deixa eu tentar aqui. Acho que aqui dá, né? Deixa eu mudar a posição. As minhas coisas. Então, você vai riscar com o seu palito de churrasco, tá bom? Esse daqui que eu uso, ele é bem resistente. Eu não preciso ficar trocando, não preciso ficar comprando outro. Esse daqui é feito de bambu e ele é mais barato do que os normais. Então, aí, depois, vocês vão pegar... Já deixa bem quente, bem quente, tá? Não é caneta, não chama caneta de EVA. Isso daqui é um ferro de solda, tá? Pega do marido, pega emprestado. Esse daqui eu peguei emprestado. Mas, aí, meu amigo, é tão gente boa, né? Jorei sua gás. E ele acabou deixando comigo pra sempre, né? Que tá aqui. Ai, ele nem usa também, então. Olha, tá bem quentinho. Eu só relo aqui, ó, no meu EVA. E aqui na orelhinha dela, no meu porquinho, eu só vou fazer uma marquinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Peraí. Então, eu vou fazendo toda em volta. Aí, eu afundo o meu ferro de solda, tá bom? No rostinho, olha. Tem umas marquinhas, tá? Então, eu respeito sempre essa marquinha como? Eu não afundo o ferro de solda. Eu passo só de leve. Gente, pode compartilhar a live. Pode compartilhar os moldes, tá bom? Pode compartilhar tudo que vocês acharem. Eu sempre falo, né? Procura lá no meu Facebook, os álbuns, se você precisar de ideias. Porque no álbum das igrejas que eu passei, vocês vão encontrar muitas decorações lindas, muito recurso lindo que as tias de outras igrejas também fazem, tá bom? E temas também. Olha, então, ela ficou assim, ó. Tá vendo que aqui, olha? Eu não tirei. Tá tudo juntinho. É só passei o ferro, tá? Olha, tá vendo? Essas são as marcações que eu falei. Aí, aqui na orelhinha, eu quero rosa. Então, aqui eu vou afundar o meu ferro de solda, tá bom? Então, olha. Aqui eu afundo. E do outro lado, a mesma coisa. Lembrando que Tia Lu Ministério Infantil, eu não tenho curso acima de 30 reais, tá? Se aparecer pra você, é outra Tia Lu, tá? E eu não conheço e não posso dizer. Eu tenho muitas reclamações de pessoas que pagam um certo curso e não recebem. Por que eu tô falando isso? Porque hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que queria fazer esse tal curso, que eu não sei o que que é, mas ela tem o meu telefone. Mas ela falou que não tinha as minhas redes sociais, então, pareceu uma coisinha meio estranha, né? Como que a pessoa me conhece? Tem meu telefone, mas não me conhecia na rede social, né? Então, fica esse alerta, tá? Cuidado com os cursos que vocês encontram. Então, aqui, ó. Na patinha dela, vocês vão fazer dessa forma. E aí, corta aqui, ó. Como se fosse um Vzinho. Tá? Ó. E vai colar aqui. Vai ficar bonitinha, né? Tem um sorteio também, gente, rolando lá no meu Instagram, tá? Quem quiser participar e ganhar um dos cursos, tem, acho que, de curso e tem um que é PDF de estudo com molde. Se você quiser ganhar, tem que entrar lá no Instagram e ver qual que é, que agora eu não vou lembrar, tá bom? Bom, olha. Aí, eu colo aqui na outra patinha dela. Gente, eu separei em rosa. Ah, tá aqui, ó. Rapidinho a gente faz. Fica tão bonitinho, né? Olha, é só uma bolinha. Não precisa nem de molde na orelhinha dela. Então, eu uso muito retalho, tá bom? Você que tem bastante retalho, que gosta de retalho que nem eu, não joga fora. Aí, você já sabe. É só você entrar no nosso canal. Vocês vão descobrir muitos vídeos. Clica lá na playlist. E aí, vocês vão aprender a fazer muita coisa, lembrancinha, tudo com retalho. Ó. Tá vendo? Atrás. Opa. É, atrás. E olha a frente. Tá vendo? Ela fica bonitinha. E aí, vou pegar aqui um negócio pra você. Eu tenho os olhinhos, né? Tem esses olhinhos aqui, que eu vou usar. E tem esses outros aqui, olha, que você compra na papelaria. Qualquer um deles, né? Esse daqui é mais fácil de encontrar, olha. Tá dando pra ver? E esse daqui já é um pouquinho mais difícil, mas... Dependendo de onde você mora, você consegue encontrar. Então, acho que eu vou colocar esse daqui. Ah, tem uma outra dica. Pera aí, também. Olha, eu imprimi uma folha. Paguei R$2,50 com um olhinho. Também dá pra fazer assim. Se fosse o caso, eu vou colocar esse daqui, ó. Eu acho que vai ficar bem legal. Então, às vezes, a cidade que você mora, fica difícil encontrar o olhinho, né? Então, fica essa dica aí pra vocês também, tá? Dá pra imprimir. E antes de colar esse olhinho, a gente faz uma sombra. Pra ele ficar bem bonitinho. Ó. Cortei. Deixa eu colocar aqui. Legal, né? E aí, ó. Eu quero ele aqui. Vamos supor, né? Então, eu vou pegar o meu marronzinho. E vou fazer uma sombrinha aqui, ó. Onde eu sei, mais ou menos, que vai ficar o olhinho. Por que eu faço isso? Porque dá mais vida, tá, gente? Quando as crianças veem o recurso visual de pertinho, aí elas vão ver. Ah, fica mais bonito. Lá no meu canal, na minha igreja, a última pregação foi sobre ansiedade, sabe? Depressão. Que a Bíblia nos ensina muita coisa sobre isso. E eu descobri, gente, que eu sou uma pessoa ansiosa. Olha aqui. Eu como todas as minhas unhas. Misericórdia, né? Então, a gente tem que parar com isso. Ó. Vou colocar aqui, tá? Bem bonitinho. E aí, eu vou seguindo aqui o rostinho. Eu posso fazer tanto com a caneta. Cadê a outra? Não tá aqui a outra. Então, eu faço a sobrancelha. Tanto com a caneta. A mais fina fica mais bonitinha, tá bom? Quanto com o EVA. E o focinho dela é bem facinho. Você coloca em cima do seu EVA. E você força, ó. No seu risco. No seu molde. Tá vendo? Aí, ele vai ficar aqui embaixo, ó. Você dá mais uma reforçadinha. E vem com o seu ferro de solda. Olha. Super fácil, viu, gente? Só que tem que tomar cuidado pra não se queimar, tá? Ó. Bolinha. E outra bolinha. E aí, ó. E aí, ó. Eu vou colar aqui. Comei tortinho, que eu tô fazendo meio de lado. Mas aí, vocês fazem bonitinho, hein? Fazem e manda pra mim. Eu tô recebendo tanta... Tanta mensagem. É tão bom. Tão gostoso, né? Olha. Vou colocar aqui, tá? E a boquinha, se você não souber fazer, se você tiver dificuldade... Já ensinei isso em outro vídeo. Vou ensinar aqui. Você coloca a moeda... Tava no chão. Pega a sua caneta de ponta fina. Caneta que escreve em CD, tá? Caneta permanente. Coloca a moeda aqui. E risca. Ó. Aí, você pode fazer um coraçãozinho aqui na ponta. Um outro aqui. Ó. E fica bonitinho o seu porquinho. Né? Né? Aí, quando você for colocar, ó. Nesse fundo aqui não vai ficar assim. Como que eu vou trabalhar nele? Eu vou deitar o meu giz. Vou virando a minha peça, ó. Aí, eu pego um pedacinho de retalho. Dobro. E esfrego bem. Por quê? Se esse EVA relar em outro, ele não vai sujar. Tá? Ó. Então, é bom você esfregar bem a sua peça, tá? E também sai toda a marcação. Ainda fica mais bonita. Então, quanto mais você esfregar, mais bonitinho vai ficar. E aí, ó. Eu vou colocar esse porquinho aqui. Depois, eu vou fazer, né, gente? Porque isso aqui foi só pra mostrar pra vocês. A irmãzinha dela brincando com ela aqui. E um outro irmãozinho brincando aqui. Vai ficar assim, ó. Vai ficar lindo, não vai? Então, tá bom. Então, eu vou deixar um molde aqui pra vocês. Vocês fazem aí. Manda também a foto de vocês pra gente estar postando aqui na nossa página, tá bom? Então, é isso mesmo, pessoal. Ó. Só aqui no azul. Só pra vocês verem como que fica lindo, ó. Charme, né? Vamos ensinar, então, a parábola do filho pródigo. Tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. No canal do YouTube, eu sempre estou chamando lá ao vivo também. E hoje, eu pretendo fazer uma live lá às 19h30, tá bom? Se você puder, acompanha a gente no canal. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?